Pessoal, vamos agora dar início aí a nossa parte 3, se eu não estou enganado, da inserção de componentes gráficos, tá? Então agora a gente vai começar inserindo caixas de texto, vamos sair dos labels, tá? Que agora o usuário pode entrar com informação, que o label não me permite isso. E a gente vai já fazer tratamento de evento, falar, ó, o cara digitou alguma coisa, pressionou Enter. Como que eu descubro primeiro que o cara pressionou Enter? Como que eu trato, tipo, ah, é hora que o cara pressionar Enter na senha, eu vou fazer um login, vou fazer alguma coisa, como que a gente faz esse tipo de coisa. Antes de chegar lá, eu havia esquecido uma coisa, que é o seguinte, naquela telinha que a gente tinha feito, que acho que era essa daqui. Vamos, peraí. Acho que eu vou dar um Ctrl Delete sem querer. Ctrl E sem querer. Era esta janelinha aqui, né, e fica esse logo da UFMS gigante, né? Que é o tamanho original, a hora que eu dei o site check, ele pegou o tamanho original e colocou aí, tá? Aí você fala, pô, mas não quero, eu quero redimensionar esse cara aí dentro do meu programa, pra não ficar essa coisa gigante, horrenda, etc. Como que eu faço isso? A maneira que eu acho mais fácil de fazer isso daqui é que como esse label aqui, o Jlabel, ele aceita texto HTML e em HTML a gente consegue colocar texto, imagem, etc. Porque a gente consegue colocar uma página na internet, página na internet tem essas coisas. Eu costumo setar esse ícone aí via HTML, né? E como que funciona pra setar a imagem via HTML? Bom, você pode chegar no Google, colocar lá HTML, image tag, tá? Pegar algum site que tem, eu gosto bastante desse W3School. E aqui ele tá falando, ó, um exemplo de como que fica uma tag HTML, tá? Para você inserir uma imagem que é esse smile.gif aqui, tá? Então, eu vou copiar esse mesmo código, chegar aqui no meu código fonte, agora tudo isso daqui eu vou tirar, ó. Vou deixar só o texto, porque esse meu texto aqui vai ser HTML. Como HTML eu vou precisar, não vai ser tão curtinho, que nesse meu rótulo figura, eu vou criar aqui um text label, que vai ser uma string, e eu vou colocar aquele conteúdo que eu copiei do site aqui dentro, tá? E aqui no final vai ficar o text label. Bom, vou complementar esse cara aqui com as tags HTML. Não é necessário, tá? Mas já que é HTML, eu vou colocar HTML. E aqui, ó, entre essa aspas aqui e essa aspas aqui, que percebe que a hora que eu coloquei, ele já colocou barra, aspas, porque é necessário as aspas no comando, tá? Para especificar o caminho como propriedade do source. Eu vou colocar aquele caminhozinho de imagem que eu tenho aqui em cima. Só isso que eu preciso informar o caminho, tá? Então, eu vou copiar esse cara aqui. Agora eu vou compor a string, né? Então, eu vou fechar a primeira parte da string com as aspas, mais o caminho, mais... Aqui no final tem que ter a barra aspas, né? Então, abre aspas, barra aspas e continua o caminho, tá? Esse alt aqui é como se fosse o tooltip text, tá? Então, desculpa, é um textozinho que fica atrás da imagem, tá? Eu vou tirar ele, que não vai precisar, e eu vou precisar do heightf e width, tá? Altura, largura e altura da imagem, tá? Vou colocar aqui 200, nem sei se a imagem é quadrada, mas enfim. Só para a gente fazer um teste, 200 por 200. E é isso, tá? Set text, eu vou rodar. A priori, isso daqui deve ter logo 200 por 200, tá? Então, eu consegui reduzir a altura, eu acho que o heightf e a altura, que apareceu primeiro no comando aqui, Eu vou jogá-lo um pouquinho menor, só ver se fica mais proporcional, né? Ficou tão proporcional, deixa eu dar 150. Dá para colocar em percentagem também, tá aqui. Só o número absoluto em pixels, mas... Ficou mais bonitinho, tá? Então, conseguiu inserir imagens, redimensionar imagens via o código HTML, tá? Então, é isso dessa primeira parte. Vamos agora começar a inserir o campus texto, tá? Para a gente fazer uns testes com tratamento de evento. Então, para colocar campus texto, dá para o cara colocar digital login, o seu nome, o seu endereço, etc. O mais comum é utilizar o campo texto, tá? Porque a hora que o cara vai digitar o nome dele, não precisa de múltiplas linhas para digitar o nome. Então, a gente vai usar o jtextfield, tá? E para digitar a senha, também é o campo texto, né? O cara está digitando caracteres ali. Só que na senha, eu oculto o caractere que o cara está digitando, tá? Então, para isso, a gente tem um jpasswordfield. Os dois são basicamente a mesma coisa, com a diferença que nesse cara aqui, todos os caracteres ficam ocultos e nesse daqui não, tá? Então, é o textfield e o passwordfield. Então, vamos lá. Eu vou apagar todos esses labels. Essa parte padrão da janela a gente vai manter, né? Agora, esses labels, ou todo o conteúdo, eu vou apagar. E vou deixar depois só o visible, tá? Então, a única parte que eu vou mexer vai ser nessa partezinha aqui, tá? A gente vai ver que no NetBeans, para não ficar para a fernália aqui no construtor, ele tem um método por padrão que é o initComponents, tá? Que é um outro método, que a gente pode até fazer aqui para separar. Na verdade, vai ficar mais bonito, tá? É onde você vai inserindo os seus componentes. Então, só para a gente se familiarizar com o que vai acontecer no NetBeans, tá? Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou criar esse método, initComponents. Aqui eu vou colocar um public, void initComponents. E aí, como isso sempre vai ficar padrãozinho, eu já vou deixar isso dentro do método também. Da janela. Na verdade, eu vou separar, ó. InitWindow. Isso daqui não é padrão NetBeans, mas só para ficar mais bonitinho. E o public void initComponents. E eu vou colocar meus componentes aqui. Aqui no meu método main, vai ficar no main, no construtor. InitWindow. Eu vou colocar aqui, ó. Propriedades da janela. E aí, dentro do initComponents, a gente vai colocar todos os nossos componentes, tá? Assim fica mais, é simples, modularizado o nosso código. Bom, aqui eu vou apagar esses caras aqui, que eu vou colocar, ou vou recriá-los. Vai ser o meu labelNome. E labelPassword, tá? Porque eu vou escrever essas duas coisas na tela. Digite o nome e digite a senha, tá? Então, no initComponents, eu vou ter o meu labelNome, igual newJlabel. Digite o nome. E meu labelPassword. Em ambos, na hora que eu criei ele, né, eu vou colocar o this add labelNome, já para não esquecer de adicionar, e o this add labelPassword. Ok? E agora eu vou criar o campo texto, tá? Para criar o campo texto, né, então a gente pode ver aqui no nosso Google, JTextField, Java Oracle, pode ser o do set mesmo? Vamos na área dos métodos construtores, tá aqui, tá? JField padrão constrói um novo campo texto, tá? O outro padrão é JTextField, em que eu passo o número de colunas, tá? Para definir qual que vai ser o tamanho desse campo texto. E o outro padrão é que eu já posso criar esse campo texto com o texto pré-definido, aí o tamanho vai ser igual a esse texto pré-definido, ou ainda com o texto pré-definido e colunas, tá? Então, teriam essas possibilidades. Como aqui eu quero criar a nossa slide, tá? Com o tamanho, mas sem nada, tá? Eu vou usar esse construtor do JTextField aqui, 10, que seriam 10 colunas aí do meu texto, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, private JTextField, tá? Eu sempre costumo, na verdade, assim, ó, eu costumo o padrão de nomenclatura, só porque eu vou usar do resto do curso, é o L, tá? Se for de label, ou seja, a inicial do nome do componente, para que serve o componente, tá? Então, se é o label do nome, eu uso LNOME. Se é o label do password, LPassword, tá? Deixa eu só arrumar aqui, que eu alterei. Se é um TextField do nome, vai ficar TNOME, tá? E depois, se é um PasswordField, tá? É, da senha do Password, vai ficar Psenha, tá? Então, private JPasswordField Tsenha. Vou aproveitar o PasswordField, tá? E aqui, ó, depois que eu adicionei o nome, né, que é fluxo, né? Então, vai ficar o label, agora o campo texto. Então, vamos lá. TNOME igual new de TextField, com 10 colunas. E minha senha, tá? Então, não esqueci de adicionar, né? This, a, d, d, t, nome. E a minha senha vai ficar o Tsenha. Não, por que eu coloquei Tsenha se é PasswordField, meu filho? Psenha. Ó, o new de PasswordField. E o PasswordField, como eu falei, vai ter os mesmos métodos, propriedades. Assim, vamos supor que ele ficar com o tamanho 10 também, tá? Então, vai ficar com o tamanho 10. Se nós executarmos... Aham. Ah, tá. Desculpa. A hora que eu coloquei a URL, eu desci a ThrowMallForm de URLException aqui, tá? Agora eu vou dar um trycat aqui. Oxe. Será que eu dei Ctrl Z demais? Em algum momento? Minha janela. Opa, que coisa que eu devia vir, vai. Vamos lá. This, set, layout, new, flow, layout. Importei. Agora sim. Não adicionei o PasswordField, né, meu filho? Então... Desadd, IP, senha. Ó, ficou um pouquinho estranho, né? Porque começou aqui, depois quebrou pra baixo. Então, eu vou fazer um pequeno ajuste nessa minha janela. Como que eu vou colocar? Dois pontos espaço. Dois pontos espaço, tá? Eu vou diminuir um pouquinho a largura dela e vou diminuir um pouquinho a altura pra não ficar muito espaço em branco. Já tá melhor, tá? Dá pra diminuir um pouco mais a altura ainda. Vou colocar aqui. Sem. Tá, tá. Estamos quase lá. Tudo bem? Então, esse é o nosso Full Layout, bem simplesinho, né? Pra gente conseguir fazer algumas coisas mais rápidas. Mas, daqui a pouco, a gente vai trabalhar com o Group Layout dentro do próprio IDE do NetBeans, né? Bom, dado isso, tá? Então, aqui, ó, eu posso digitar alguma coisa, tá? Na hora que eu digito no PasswordField, ele vai colocando ou ocultando os caracteres pra mim, tá? Só que é o seguinte. Normalmente, a gente tá digitando aqui, né? Então, ah, qual que é o seu login? Rageiro. Qual que é a sua senha, tá? É, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. E aí, você vem, dá um Enter e ele loga, tá? Até a mesma hora que você tá aqui no TextField, às vezes, você dá um Enter aqui e você quer que ele muda pro campo de baixo. Você fala, ah, mas por que que não mudou pro campo de baixo, tá? A hora que eu dei Enter. Porque eu não adivinho a saber que a hora que você dá Enter, qual que é a ação que você quer realizar, tá? Então, nós... E muitas vezes, né, quando você vai editar a sua senha, a hora que você clica aqui, ele já seleciona todo o campinho pra você, pra você ir apagando, pra você só dar um Dell e já apagar tudo o campo, tá? Então, tem algumas facilidades que a gente pode implementar só nessa telinha básica. Mas, de qualquer forma, tá? Eu, o NetBeans, não adivinha pra adivinhar o que que você quer fazer na hora que você bate o Enter, na hora que você clica, etc. Mas a gente precisa indicar pra ele o que que ele deve fazer nessas situações, tá? Então, agora, a gente vai ver um item aqui na aula que é chamado de tratamento de eventos, tá? Porque toda... Ah, desculpa, passei um negócio rapidão aqui. Mas, aqui nos slides, eu coloquei algumas propriedades, tá? Do campo texto, tá? Se eu quiser tornar editável, se eu quiser habilitar, desabilitar, se eu quiser recuperar o texto que a gente já vai usar aqui, se eu quiser definir um texto, alinhamento do texto na horizontal, vertical... Então, dá pra brincar bastante, tá? Vou passar duas rapidão, porque essa outra aqui a gente já vai fazer. E é o seguinte, tá? Se por acaso, aqui no meu tnome, eu falar aqui tnome.7... Ah, eu já vou usar o texto só pra inserir um textinho ali dentro. Vou colocar aqui, ó, teste, e falar tnome.7enable, false. Tá? Tá vendo, ó, que fica escrito o textinho, mas eu não consigo editar o texto, tá? Então, é um campo texto, mas eu não consigo editar, eu não consigo nem clicar no texto, tá? Selecionar, nem fazer nada, tá? Já o editable... Perceba que ele ainda não é um campo texto, igual esse daqui, tá? Mas eu já consigo selecionar, eu só não consigo editar, tá? Então, enable é desabilitado, desabilita o campo texto, tá? Nem selecionar nada. Aqui eu habilito pra seleção, mas não habilito pra edição que eu edito, tá? E aqui, o uso do 7-texto pra acertar um texto igual o no leigo, tá? É... Bom, dado isso, tá? Deixa eu só ver que eu tô ficando gaga, vai que eu esqueci alguma coisa? Ah, beleza, não esqueci nada. A gente vai começar a fazer o tratamento de eventos, tá? Evento é pressionar a tecla, clique do mouse, entrar com o mouse, sair com o mouse... O que mais que nós temos? Uma hora que o cara edita, seleciona uma outra opção, por exemplo, se eu tenho uma lista, o cara troca de opção, isso gera um evento também. Ou se tá naquela caixinha de sexo, lá, tá masculino, o cara que quando o movimento, então muda o item selecionado, gera o evento também. A hora que o cara fecha a janela, isso gera um evento. Então a gente tem vários, 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 vários tipos de evento, tá? Para diferentes ações do usuário, tá? Então o usuário gera o evento, né? Clicando fechar a janela, digitando alguma coisa e etc. E a gente vai tratar agora esses eventos, tá? Então eu coloquei alguns exemplinhos aqui, ó, clicar no botão de mouse, digitar um campo texto, selecionar um item, um menu, uma lista, um combo box, né? Fechar uma janela. O simples fato de mover o mouse sobre um componente, tá? Então eu tô fazendo aqui. Isso daqui pode ser passível de tratamento de evento, tá? Então, se eu passar também com o mouse clicado também, né? Isso que é o evento de drag do mouse, tá? Isso gera evento. A hora que eu tô arrastando e solto, que é o drop, isso daí gera evento também. Então tem vários tipos de evento. Mas qual que é a lógica do tratamento de evento no Java, tá? Para tratar um evento, tá? A gente vai precisar criar esse handler, ou handler de evento, tá? O que é o render? Render é de manipular, tá? Então, handle, quando eu handle alguma coisa no inglês, né? Eu manipulo aquela alguma coisa, eu lido com aquela coisa, tá? Então a gente vai criar esse handler de evento, tá? E dentro desse handler de evento, a gente vai colocar um código ali para fazer uma resposta a esse tratamento de evento. Então, por exemplo, o cara quer clicar no fechar a janela, tá? Eu vou fazer uma pergunta para ele, eu vou salvar num banco de dados todos os dados que ele atualizou, enfim. Vou gerar alguma ação, exibir um logo, até logo, enfim. Obrigado por utilizar o sistema. Então esse código que eu vou colocar dentro desse handler de evento, tá? Para responder a um determinado evento, é chamado de código de tratamento de evento, tá? Ou processo de tratamento de evento, tá? E é o seguinte, cada componente em guia, ele vai ter, ou ele pode ter, tá? Tratamentos de eventos diferentes ou handler de evento diferente. Por exemplo, num botão ou no label, o cara não digita nada lá, tá? O cara no botão, ele clica com o botão, tal. Ele pode até pressionar o Enter, tá? Mas digitar um textinho ali, ele não faz isso daí, tá? Então ele vai ter alguns tipos de tratamento de evento que a caixa de texto não tem, tá? Na hora que eu estou lá no radio button, lá, de troca de sexo, etc. O cara vai selecionar outra opção. Aquilo lá vai me gerar um tipo de tratamento de evento que não tem na caixa de texto, porque na caixa de texto eu não troco opções ali dentro. Só digito coisas, posso até selecionar, enfim. Mas lá vai ter um comportamento, então um tratamento diferente do que tem na caixa de texto, tá? Ou vai ter handlers diferentes daquilo que a gente tem na caixa de texto, tá? E aí cada tipo de evento no Java, tá? Vai ter uma classe, que a priori vai ser uma interface, tá? Apropriada ou definida para a gente lidar com determinados tipos de tratamento de eventos, tá? Então se vocês quiserem ver aí os handlers do Java, eu já vou passar aqui para vocês. São esses daqui, tá? Os tipos de evento que a gente tem no Java. Então se vocês tiverem curiosidade, né? É só procurar Java Event, ou Action Event, Adjustment Event, Item Event, Text Event, Component Event, e assim por diante. Bom, nós vamos começar aqui com a mais basicona possível, tá? Só para a gente ter uma pequena noção por enquanto. Como eu falei, depois a gente vai evoluindo isso daí. Vamos fazer o jogo da cobrinha, tá? Pegar o que o cara parte no teclado e fazer para o problema da direção. Depois, na hora que a gente for para a interface gráfica, o cara troca opções, etc. A gente vai fazer várias coisinhas aí ao longo das próximas aulas, tá? Mas começando novamente pela mais simples, tá? A gente vai começar por esse Action Event. O que é esse Action Event, ou onde que eu posso empregá-lo, tá? Esse evento de ação, ele vai ser disparado toda vez, tá? Que você está num campo texto, ou num JPassword Field, tá? E pressiona a tecla Enter, ou num botão e pressiona a tecla Enter, ou algum outro componente e pressiona a tecla Enter, tá? Esse é o evento de ação, tá? Ou quando você está, você tem um botão na tela, tá? E você clica com o botão esquerdo, você pode fazer esse tratamento como evento de ação. Ele dispara um evento de ação, tá? Mas como nós não temos botão ainda, vou colocar só no final. A gente vai tratar esse evento de ação somente aqui nos campos texto, e ele vai ocorrer quando o cara pressionar a tecla Enter, tá? Ou num Text Field, ou num Password Field, como eu falei, é a mesma coisa que o seu Text Field aqui, tá? Bom, e aí beleza, tá? Eu sei que dispara um evento de ação. E agora, o que eu faço com isso, tá? Todo evento, tá? Ele vai ter um listener correspondente, tá? Então, se eu tenho um Action Event, eu vou ter um Action Listener. Se eu tenho um Key Event, evento de teclado, eu vou ter um Key Listener. Se eu tenho um evento de mouse, que é o Mouse Event, eu vou ter um Mouse Listener, tá? O que é o Listener? Listener, a gente traduzindo, é o ouvidor, tá? Então, um cara que vai ficar ouvindo aí evento de ação, tá? Eu vou ter um cara que vai ficar ouvindo evento de mouse. O que é ouvindo? Ele fica esperando ali, fica monitorando, ver se ocorre aquele evento, tipo de evento. E na hora que ocorrer aquele tipo de evento, ele vai disparar uma resposta, tá? Então, na verdade, o meu Handler, tá? Eu vou implementar dentro desse Listener aqui que eu vou criar, dentro desse ouvidor. Então, o código para lidar, para fazer o tratamento do evento, vai ficar dentro do Listener, tá? E esse Action Listener, Mouse Listener, Key Listener, etc., tá? Eles são todos interfaces, tá? E a gente vai ter que criar uma classe, então, que vai implementar os métodos da interface. Inclusive, não lembro que aula que foi, mas eu dei um exemplo lá da interface do Mouse Listener, que tem lá o Clicked, o Pressed, o Releaseed, o Moveed, o Exited, acho que tinha pelo menos cinco eventos de mouse naquele exemplo que eu dei para você. Aqueles eventos lá eram da interface Mouse Listener, tá? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, então, tá? Eu preciso de uma classe para lidar com o evento de ação que vai implementar o Action Listener. Vamos fazer um teste aqui, então, tá? Posso criar uma classe aqui dentro mesmo, né? Public Class Handler, Handler Action, né? Vou colocar só Text Event, pode ser o nome, tá? Implemento Action Listener, ele vai falar, opa, implemento os métodos abstratos aí para mim, tá? No caso do Action Listener, ele só tem o Action Performed. Então, beleza, eu vou começar aqui a implementá-lo aqui com o Action Performed mesmo, tá? É, só para a gente ver que está funcionando, tá? Eu vou dar um salte, evento de ação realizado, certo? E aí, o que eu tenho que fazer? Falou, opa, eu tenho um ouvidor aí que toda vez que gerar um evento de ação, tá? Ele vai imprimir na tela e evento de ação realizado. Beleza. Aí, se eu rodar esse cara aqui... Oxi! O que eu mudei? Ah, eu apaguei o código aqui sem querer, desculpa. Não, des... Ah, des... ADD... Na hora que eu fui tirar o setText lá, eu acabei tirando o ADD junto. Tem aqui, tá? Só que aí, ó, estou pressionando Enter aqui, estou pressionando Enter aqui, nada de sair a mensagem na minha tela. Por quê? Porque ele fala, pô, você quer pegar evento de ação de todo mundo? É só do campo Password? É só hora que o cara pressionar Enter no campo senha? Para que você quer colocar esse handler aí? Inclusive, para diferentes caixas de texto, eu posso ter handlers diferentes. Por exemplo, se for para a caixa de texto nome, hora que o cara pressionar Enter, fazer o evento de ação, eu só quero que ele mude o foco, né? Passe aquele cursorzinho para o campo Password. Mas no Password, eu não quero que ele mude o foco para outro lugar, eu quero que ele faça o login no meu sistema, tá? Então, eu posso ter handlers diferentes e ele não sabe qual de todos aqueles componentes você quer associar a esse handler aqui, tá? Então, a gente precisa especificar isso, tá? Como que eu especifico isso, tá? Todo o campinho desse, no caso o nome, tá? Vou definir só para o nome para a gente ver. Então, vai ter o denome.set, tá? Action Eu tô ficando muito doido, gente Ai, 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 eu tô ficando doido, tá? Desculpa Sete é o escambau A de action listener E ai, eu vou passar um listener para ele Aqui no caso aqui, ó É o meu handler text event Então, eu posso ou criar um objeto fora E passar esse mesmo objeto para vários listeners Caso eles vão realizar a mesma ação, tá? Mas no caso aqui Que eu vou utilizar depois Eu quero só um action listener Específico para esse cara aqui Que vai ser o meu handler text event Foi um nome genérico Mas eu já vou mudar esse nome aqui Beleza, ó Então, adicionei um listener Um action listener Um evento de ação, tá? Um handler text event Se a gente for ver aqui, ó O tnome.addactionlister Tá? Ele recebe como argumento Um action listener Um objeto tipo action listener Esse cara aqui que eu fiz É um objeto do tipo action listener, tá? Então, vamos voltar aqui Beleza, ó Agora, a hora que eu estou nessa Nessa caixinha de texto aqui, ó A hora que eu pressionar o entra, ó Evento de ação realizado Evento de ação realizado Evento de ação realizado Então, já consigo ter um tratamento De resposta adequada Mas nesse cara aqui, ó Se eu pressionar enter Não sei se vocês estão ouvindo Que eu estou pressionando enter aqui Não está fazendo nada Porque eu não adicionei evento Nesse cara aqui também Ah, eu quero adicionar evento nele, tá? Então, eu vou copiar Esse mesmo código aqui Vou ver no meu psenha Então, psenha A add action listener É o mesmo gerenciador de evento Tá? Então, agora Vai pressionando Senha E aqui também, ó Conforme eu estou dando enter Não está aparecendo aqui Deixa eu dar um Os espacinhos lá no evento de baixo Ele também está respondendo já A eventos de ação Tudo bem? Então, temos um primeiro passo Pequeno para os nossos problemas Mas grande para o entendimento aí É... Do funcionamento Do gerenciadores de eventos, tá? E como eu falei Ah, eu quero corresponder A clique do mouser Vai ter o mouse listener Você vai criar uma classe Para o mouse listener E vai implementar Os métodos do mouse listener Que é a hora que o cara Entra com o mouse E sai A hora que o cara clica A hora que o cara solta A hora que o cara Clica, não Pressiona, solta A hora que o cara clica Que é pressionar e soltar Você vai fazendo esses tratamentos Já vamos chegar lá Mas só para dar Primeiramente Essa ideia geral De como que funciona Esse tratamento de eventos, tá? E aqui no código É o seguinte Acho que eu pulei uma parte aqui Falei do getSource Falei nada Achei que eu estou ficando gaga Que eu já tinha pulado no slide Mas é o seguinte, tá? Perceba que aqui Cada Coisa que eu vou fazer Por exemplo Se eu pressionar aqui Eu posso ter um tipo de comportamento Se eu pressionar aqui Eu posso ter Outro tipo De comportamento Tá ok? Tá vendo aqui? Bom E aí O que que eu Poderia Fazer aqui Caso Eu queira aquela Primeira situação Em que Se eu estou nessa janela aqui Hora que eu dou o enter Ele vai pressificar aqui Hora que eu dou o enter Eu simulo Um login Por enquanto Por enquanto Ambos Fazem essa ação Então posso ter duas possibilidades Aqui A primeira possibilidade Que é aquela que o NetBeans vai implementar Para a gente Automaticamente É o seguinte Eu vou criar um handler E aqui eu vou trocar E vou fazer a mesma coisa Para o handler T Password E aqui agora eu vou trocar Evento realizado Evento no T nome Só para a gente ver um primeiro exemplo disso funcionando Evento no T Password Certo Bom Dado isso Eu vou chegar aqui Vou colocar o T Password Vou executar Então digite o seu nome Hora que eu estou no campo texto Estou digitando normal Acondicionada Pressionei enter Evento não tem nome Estou aqui agora no meu password Pressionei enter Evento não tem password Então já sei Já tem um indicativo De onde está ocorrendo esse evento Agora é só mudar a ação Para cada um Desses caras Então por exemplo A hora que eu estou no render nome A hora que o cara pressionar o enter Tá Eu quero fazer o seguinte Eu quero que o meu T Password Estou enxergando você por aqui meu filho Ah privado né Depressword Não acho Depressword Chequei que dá para fazer igual Os netbeams Não é para fazer igual Os netbeams não Então vou fazer o seguinte Tá E ponto Já vou utilizar Tem que fazer direto Com o meu nome Get action command Vou dar um salt Aqui só para a gente ver Eu consigo pegar o conteúdo Aqui pelo Quem Gero a ação de comando Só que é o seguinte Dessa Dessa forma que eu estou fazendo aqui Eu falo Pô Legal Eu consigo pegar o conteúdo Do texto Que gerou O evento Aqui a mesma coisa Lembrando que cada evento Ele recebe um objeto de evento E ponto Só colocar o get action command Get class A classe de venda O evento O end Quanto foi o tempo Que foi relacionado ao evento Então tem vários Métodos Interessantes O mais basiquinho É esse daqui Então System Ponto Alt Ponto Println Vou digitar 1, 2, 3, 4, 5 Consigo pegar os eventos Aqui Então essa seria uma forma Eu já vou mostrar Como que eu vou mudar o foco Que dessa forma Eu não vou conseguir fazer E a outra forma Que está nos slides É o seguinte Tá Eu vou voltar Para o meu Runder Detext Detfield Vai Eu vou apagar Esse cara aqui Depois eu volto Tá E agora Depois de trocar Aqui né Tfield E aqui Eu consigo também Fazer uso Do getSource Do getSource E ponto O getSource Tá Que me dá Qual que foi O origem Aqui eu tenho Dois É Campos Dois Desculpa Dois textos Utilizando o mesmo Handler Tá Aí eu quero saber Qual que foi A fonte Do A origem Do evento Que é o source Tá Então neste caso Eu estou vendo O seguinte Quero verificar Se a minha source É o text1 Tá Ou Se a minha source É o password1 Tá Então No caso aqui Se é o meu T nome Por que eu não estava conseguindo Será que eu estava digitando coisa errada Outra hora Enfim É Se é o nome Tá Ou É igual Ao p Password Esse p Password Tá me lascando P senha Por isso Ah Eu estou ficando doido Desculpa Tá uma barulheira Aqui também No No vizinho É P nome Tem nome E p senha Tá Então Só para a gente repetir Um processo igual Evento No nome Evento Na senha Tá Enter Evento No nome Aqui Evento Na senha Tá Então eu posso criar Um Um handler Para cada um Tá Ou posso criar Um handler Só E dentro Desse Render Tá Ficar pegando O tipo De ação Ou a origem Da ação E fazendo Um tratamento De acordo Com a origem Da ação Eu vou fazer O seguinte Quando o cara Pressionar enter No nome E aí Também vale Se eu tivesse O handler Separado Eu vou fazer Como eu P senha Ele Requira O foco Para ele O que é O request Focus Ele está requisitando O foco Ele está fazendo Com que o cursor Do mouse Vá para ele Que quando o texto Fica focado Ele fica até com Uma bordinha Diferente Fica piscando Esse é o request Focus Então Só para simular O login Joption Pn Ponto Show Message Dialog No Login Então tem aqui Meu texto Pressionei Enter Agora meu cursor Vem aqui para baixo Eu vou pressionar Enter Vou dar Enter Login Tá Bom Beleza Mas você fala assim A hora que eu for logar Alguma coisa Eu preciso pegar Essas informações Que o cara digitou E mandar para o banco de dados Então pelo menos A primeira coisa que eu preciso É saber o conteúdo Dessas caixas textuais Pegar o conteúdo Dessas caixas textuais Tá Muito simples Se eu utilizar Só aquele E Get Action Command Ele só consegue Pegar o conteúdo De quem realizou o evento Tá Mas como eu tenho acesso Aos objetos Tênome Tem senha P senha É muito simples Eu vou fazer o seguinte Colocar String Resp É igual Login Dois pontos Mais o meu Tênome Ponto Get text Que eu pego o texto Do nome Mais Barra N E o resp E o resp Mais igual Senha Mais P senha P senha Toda hora Estou errando Se eu penso P senha P senha Ponto Get text Text Se tracinho De dpcreate Existe um outro Método Que faz a mesma Coisa Mas enfim Não precisa Se preocupar Com isso Não Tá E agora De option Pn Ponto Show Message Dialog Null E Resp Vou colocar aqui Digitei alguma coisa Dei enter Ele foi pro campo De baixo Agora eu vou digitar A senha Uma senha nada conhecida E agora Tá aqui O login Que eu digitei Tá aqui E a senha Que eu digitei Ali no campo texto Apesar do cara Não conseguir enxergar Mas na hora que eu dou Get text Eu pego o texto Que o cara editou Que eu preciso saber O que o cara editou Pra logar Então pessoal Essa foi a primeira parte Do nosso tratamento De eventos Tá Então eu posso criar Um tratador de eventos Pra cada tipo de objeto Ou eu posso reunir Todos os objetos Que vão gerar um tipo de evento Tá por exemplo Um evento de ação E fazer um if Aqui pra cada Get source Do objeto Tá Então lembrando Que se eu quero lidar Com um evento De ação Eu vou ter um action listener Tá Consequentemente Uma classe Que implementa o action listener Essa classe Vai ter métodos abstratos E eu vou vir aqui Implementar todos os métodos abstratos Uma vez que eu tenho a classe Eu vou precisar vir aqui Tá Nos componentes Nos componentes Em que eu quero Colocar este listener E add Esse listener No componente Tá No caso aqui A gente só fez Exemplos com o action listener Mas nós já vamos ver Mais exemplos De outros listeners Na sequência Tá Então Esse vídeo Para por aqui Eu já volto Com a sequência Da aula Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL